Querente arar a mão em Redaçando no Coração, estou começando mais um vídeo do Redaçandro e hoje vou mostrar para vocês como vocês conseguem encontrar qual é a nota de corte que tem para o curso de vocês que inclusive dá até para mostrar também a nota de corte pela universidade. Então, se você puder também, me ajuda demais você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo para me ajudar no meu trabalho de professor de YouTube e eu vou mostrar para vocês aqui no site do Quero Bolsa. Infelizmente não é um vídeo patrocinado, mas é um vídeo que dá para mostrar para vocês uma ferramenta que, claro, vocês conseguem colocar nota de corte de medicina, nota de corte de engenharia, nota de corte de letras, para usar para vocês um site caso vocês sejam curiosos para até mostrar para uma pessoa, não só indo pelo Google. Então aqui vai aparecer no site do Quero Bolsa, então tem aqui as várias opções e lá embaixo, na tela que a gente tem aqui das abas, vai aparecer o seguinte, Programas do Governo, tem aqui a parte de Notas de Corte, Enem e o Sisu. Então o Sisu é importante porque vai ser o sistema de seleção unificada para vocês poderem utilizar a nota de corte de vocês que vocês utilizaram no Enem para vocês poderem conseguir escolher o curso de vocês. Caso vocês queiram ver de outras faculdades, aqui no Quero Bolsa tem para vocês poderem conseguir alguma bolsa ou até um outro desconto. Aqui eles fazem uma explicação sobre o Sisu e aí é o seguinte, quando você vem nessa parte aqui do Sisu, você consegue descobrir quais são as notas que você pode tirar para cada um dos cursos que você queira. Então aqui você vem no Sisu e quando você estiver aqui na parte do Sisu, você vem exatamente aqui para você escolher a parte de Notas de Corte, que ela fica exatamente aqui. Então qual é a nota mínima para entrar no Sisu? Então você tem aqui uma coisa que costuma ajudar muita gente a acompanhar as Notas de Corte de Sisu dos anos anteriores. Então é só você descer a tela aqui, vai aparecer aqui, Notas de Corte do Sisu, ou você pode escolher aqui também por cima nessa aba que aparece aqui, Notas de Corte Sisu. E aí você pode escolher tanto pela Universidade quanto você... Porque tem aqui, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Gloriosa, o UFSCar e várias outras que aparecem aqui também. Então você pode ver tanto a nota de corte do Sisu na UFSCar por cada um dos cursos oferecidos na UFSCar. Então vocês podem ver aqui. E aqui aparece tanto a nota média, a nota média de corte dos cursos, a maior nota de corte e também a menor nota de corte que existe. Então você pode ver tanto aqui por ordem de qual que é o campus, qual que é o turno, a nota de corte, o tipo de disputa e a distância. Então você bota em nota de corte, aqui você vê que tem Engenharia de Computação, Medicina, Ciência da Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção com 790, 775, 765, 755 e 754. E aí você pode fazer o inverso também. Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais Libras, Língua Portuguesa, Educação Especial, Bíblia da Economia e Ciência da Informação, Turismo e Pedagogia. Então você tem aqui 619, 622, 643, 652, 658. Caso você queira ver por cada um dos cursos que são oferecidos de ampla concorrência nas outras universidades, você pode escolher seu curso. Então eu tenho aqui, inclusive, tanto para você escolher seu curso, que você digita o nome do curso, ou você pode ver também por quais são os cursos mais procurados. Tem aqui Medicina, Direito, Psicologia, Engenharia Civil, Odontologia, Enfermagem. E eu vou procurar por Letras, já que eu sou o professorzinho de Letras, então eu vou procurar Letras Português e Inglês aqui que eu fiz. Então eu ainda espero um dia fazer o meu Letras Espanhol, para poder fazer também de outras línguas. Então aqui a gente tem a menor nota de corte, que inclusive tem aqui, aqui você tem a média, então se você tirar com uma nota de corte de 637 do SISU, você tirar no total, geralmente você consegue passar na maioria dos vestibulares. Inclusive uma coisa que eu deixo até de referência para os meus alunos é, você quer passar no seu curso, procura a nota de corte mais alta, então você tem aqui 746. Por quê? Porque se você tira 746, você pode escolher o campus que você vai estudar, você pode escolher a cidade, porque aqui está aparecendo, 746 é a maior nota de corte de inglês que tem. Isso significa que você passa na nota de corte maior e de todos os outros cursos. E aqui você tem a menor nota de corte, que é 531. Então, mira para você poder tirar essa nota de corte, e aí você fica muito mais tranquilo. E também que eu já fiz em um outro vídeo falando da estratégia de qual nota tirar, qual nota tirar na redação, para você poder conseguir passar bem na sua nota de corte. E aqui você vê, então, que tem todas as faculdades, os campos, o turno, tipo de disputa, e você vê a nota de corte aqui, ó. Então tem aqui a Universidade Federal do Amapá, depois tem o Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Ceará, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí vai continuando tanto das notas de corte mais alta, nota de corte mais baixa, e também tem as notas de corte apenas no Estado de São Paulo. Então você tem aqui, para você poder conseguir saber essas informações. Então, é isso, pessoal. Tem essa estratégia para vocês poderem ver as notas de corte, tem outras formas também, mas aqui tem uma para você já poder conseguir iniciar a sua pesquisa de suas notas. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, curtido e também ter se inscrito nesse canal. Muito obrigado e é isso.